Música Saudamos de um grande dia Que tu hoje comemoras Seja a casa onde moras A morada da alegria O refúgio da aventura Feliz aniversário Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Só pra ver aqui É só pra ver aqui Música 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 Música